Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É, vamos lavar a mão, né? Vamos lavar a mão, vamos lavar a mão Lava a mãozinha ali, fecha ali na mãozinha dele se eu não lavar, dá pra dar... Ninguém nunca viu o Luiz Felipe Freitas lavando a mão Cadê? A gente precisa de coisas inéditas aqui Ah Foi, linda? Eu vou triturando e botando na panela? Não, mas só triturar e vou deixar aqui É igual médico, irmão, lava a mão igual médico Mas fácil ainda O que é mais provável? Um ataque zumbi Ou o Fluminense ser campeão da Libertadores de novo Puta que pariu Os zumbis estão chegando, meu irmão Os zumbis estão chegando Pode botar tudo? Depois que ganha esse primeiro ano Vou ter que mostrar com a mão ou vai com... Com a mão Ô, Luizinho, a mão é gente boa, né? Que maluco do caralho Porra, direto a mão é foda, padrinho Mas dá pra meter a mãozão direto Moleque, sabe o que isso me lembra? Sabe o que isso me lembra? A época que eu cuidava de um piolho de cobra Deixa eu contar isso Sabe que bicho é esse? Piolho de cobra? Não faço a mínima ideia Que é tipo uma minhoquinha assim da terra E eu tinha uma revista Quem tinha essa revista Vai ficar felizão com o que eu falei dela Mini Monster Que era de inseto E curiosidades sobre inseto E aí eu vi como cuidar de um piolho de cobra E cuidei num... Numa tigelinha com terra E ela ficava ali Tipo, eu acordava, olhava pra ela Fazia carinho Me emociona muito lembrar De quando ela foi pro caralho Cadê o tecradista? Cadê o tecradista, mano? Pera aí Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo aqui, mano Porque hoje tá diferente, tá ligado? A galera já tá comentando Isso, enquadra o iFood Enquadra Tá bom? O que que tá acontecendo? O Murilo É um otário Já tá na videochamada Mostra aqui O que que tu tem a dizer? O batera acabou de falar que você é um otário Eu não me falo nada, não Porque eu tomo erro, né? Pra caralho, meu irmão Você cativou toda a nossa audiência Os caras querem você fixo E você simplesmente sumiu, mano Depois daquele C... Como que era o nome? CCT? CTB Congresso de Tecladistas do Brasil Você agora... Tudo bem É um sucesso A gente torce pra isso Mas a audiência fica desfalcada Com a tua ausência Acho que eu devia subir uma hashtag no chat aí Murilo Tecladista Otário Mas eu sou um otário Isso Vamos falar com ele aqui Qual é o teu nome? Gabriel Gabriel, hoje você vai ter que ser esse cara aqui, tá? Tipo, com todos os seus defeitos, qualidades Eu tenho que ser otário, é isso? Eita O maluco chegou agora Já tá sentando na janela aqui, hein? Tirando pra porra nenhuma Um abraço, ó Sucesso na tua caminhada Só tamo tentando passar pro público Tá bom na gente tomar marretada Pela tua ausência? Quem toma marretada é a gente Tá bom? Você só qualidades e elogios no direct Pra gente é chumbo Já viu aquele meme do cara tomando facada E você dormindo gostosinho? Sou eu aquele que tá tomando facada